Olá, olá, minha gente do canal Parafusando Ideias! Eu venho aqui hoje a trazer esse vídeo para poder estar falando de um assunto muito interessante e bom, tá? É uma ideia que eu estou trazendo aqui para os seus móveis, tá? Diretamente você está aí mudando, né? Fazendo uma desmontagem, uma montagem. E eu quero trazer aqui uma ideia, tá? Qual o motivo, um dos grandes motivos de tantos móveis estragarem, né? Trazer aqui uma atenção, uma atenção dobrada que você deve ter com seus móveis. Principalmente na hora do frete, né? Na hora de estar descendo aí com o seu móvel desmontado de um elevador, né? Uma escada. E acontece algo desagradável com o seu querido móvel, né? Com o seu guarda-roupa, com o seu armário de cozinha, né? De MDF, MDP. E hoje eu quero estar tratando sobre a cavilha. É, a cavilha. É muito conhecido entre os profissionais. Mas você que tem o seu guarda-roupa, você deve saber disso, tá? Eu quero estar falando sobre esse materialzinho aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aqui chama cavilha. Essa cavilha que está na minha mão, ela é uma cavilha 6 por 30, tá? 6 milímetros por 30 milímetros, tá ok? E eu quero, eu vou falar sobre ela, tá? É, tem muitos guarda-roupas que quando eu vou desmontar, é, eu reparo muito essas coisas. E eu vejo que as cavilhas estão sempre quebradas, tá? Eu já peguei guarda-roupa aí com cavilhas, é, praticamente 70% do guarda-roupa as cavilhas quebradas. E eu troco tudo, né? É complicado a questão de cavilha, porque cavilha é uma que a gente acha que é algo insignificante, né? É algo desprezível. E não é. Porque, e muitos guarda-roupas também, que a gente compra, é, tem guarda-roupa, tem indústria que não produz no guarda-roupa a cavilha, né? O guarda-roupa, ele vem só com a entrada do parafuso, o buraco onde o parafuso entra e ponto final. Mas é muito importante você, na hora que você for comprar seu guarda-roupa, procurar o guarda-roupa que tem cavilha. Porque a cavilha, ela é muito importante na montagem, tá? Do seu móvel. É a cavilha que alinha, tá? É a cavilha que dá uma direção perfeita pra sua prateleira, pro seu armário. É a cavilha. A cavilha, ela é tão importante que ela faz com que o parafuso, ele entre corretamente na abitola, não deixando ele sair fora, não deixando ele tomar uma outra direção, a vir aí estourar o seu MDF, o seu MDP, né? O seu aglomerado. Então, a cavilha, ela é muito importante. Então, na hora que você for descer as peças do seu armário, repare bem, tá? Não deixe a cavilha quebrar, não. E nesse vídeo hoje, minha gente do canal Parafusando Ideias, eu venho trazer pra você a solução da cavilha que quebrou e muitas pessoas não dão conta de tirar. E é uma questão simples de resolver e que você vai estar aprendendo aqui agora. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com uma cama infantil. Ali, ó. Inclusive, na cama tem até a imagem, a fotografia do Transformers. Então, é uma cama de solteiro, né? Uma cama de criança. E aqui eu tenho aqui as duas laterais da cama, né? A lateral direita e a esquerda. E eu quero que vocês percebem que tem aí a cavilha. Aí, a cavilha. A cavilha! Essa daí é a cavilha. Essa cavilha aqui, ela é 80, ela é 8 milímetros por 30, tá? Ela é mais grossa do que essa que eu mostrei aqui, ó. Essa aqui, ela é 6 por 30. Essa aqui já é 8 por 30, tá vendo? Uma bitola maior. Essas duas aqui estão perfeitas. O parafuso entra aqui, né? O parafuso, ele já entra alinhado, porque a cavilha alinha o MDF na hora da montagem. Tá vendo o tanto que é importante? Já imaginou? Se não houvesse essas cavilhas, o parafuso poderia tomar uma direção diferente. Porque, na verdade, quando você coloca uma lateral, uma peça no guarda-roupa, sem a cavilha, pode acontecer do parafuso, ele vinha aí a entortar 2 milímetros, 3 milímetros. Que a gente pensa que não é importante, mas na hora do acabamento, na hora de colocar as portas, se forem aquelas portas de batente, né? Aquelas portas basculantes, pode acontecer de ficar tortas. A questão de 2, 3 milímetros, na hora de alinhar as portas, elas vinha a ficar tortas, né? E a cavilha, a importância dela está aí. Começa na montagem, começa lá na base do guarda-roupa e termina no chapéu do guarda-roupa. Entendeu? Então, as cavilhas, elas são importantes. Nunca esqueçam isso, tá? Quando uma cavilha sua quebrar, e você ver que ela está quebrada no guarda-roupa, no armário, procure tirar. Até você mesmo consegue tirar. Eu vou estar mostrando aqui uma dica muito simples, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, na minha banca, como eu mostrei, né? Essa lateral, ela está perfeita. As duas cavilhas estão inteiras. Mas eu tenho aqui uma lateral, onde a cavilha quebrou. Aqui, ó. Olha aí o que aconteceu. Então, acaba ficando algo insignificante. As pessoas acabam montando o guarda-roupa sem estar tirando a cavilha e sem estar colocando outra novamente, tá? E é muito simples tirar essa cavilha. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o que vocês vão fazer. Se vocês não tiveram uma parafusadeira, vocês não precisam se preocupar. Com uma chave Phillips também, você tira, tá? Você vai utilizar um parafuso aí, tá? Um parafuso mais fino, tá? E você vai pegar esse parafuso, não importa o tamanho do parafuso. Seja ele deste tamanho aqui, ó. Desde que ele tenha ponta, tá? O parafuso, ele tem que ter ponta para ele poder entrar na cavilha. Você vai pegar um parafuso desse aqui, tá bom? Eu tenho a parafusadeira aqui, eu vou estar utilizando a parafusadeira para ficar algo assim mais bem feito, para vocês entenderem. Vocês vão colocar esse parafuso na ponteira ou então na chave Phillips. E olha aqui, que maravilha! Parafusando ideias, trazendo para vocês segredos que você não sabia, né? E que algo que você achava impossível, olha aí, olha a cavilha lá dentro. É impossível! Essa cavilha não sai, porque é difícil ela sair. O outro lado está fechado, sem forma de tirar e você não consegue tirar essa cavilha. Aí está, ó. Você vai pegar esse parafuso, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Colocou o parafuso, com a chave Phillips também dá, tá? E aí você vai pegar o martelo, olha aí, ó. Prestem bem atenção, olha, olha, olha que maravilha! A cavilha está saindo! Aí, ó. Olha que simples! Tá vendo aí, aí, ó. Saiu a cavilha! Tá vendo? Aí! Agora, pode acontecer algo pior do que isso, tá? Pode acontecer dessa cavilha, ela ser colada. Se ela for colada, você não vai conseguir tirar dessa maneira. Mas aí eu tenho uma ideia também para isso, tá? Eu tenho uma ideia também para isso. Eu vou colocar ela aqui de novo, tá ok? Eu vou colocar ela aqui de novo. E vamos dar um exemplo que essa cavilha, ela seja colada, tá? Você pode pôr o parafuso aqui à vontade, que ela nunca vai sair. Aí você vai precisar de uma parafusadeira, tá bom? Aqui, ó. Como eu disse, com a chave Phillips também, você tira. Aqui, ó. Com a chave Phillips também, você tira, tá? Aí, ó. Você vai fazer o mesmo trabalho da parafusadeira. Com a chave Phillips também, você tira a cavilha, tá? É só pegar e puxar. Só que vamos dar um exemplo que agora, essa cavilha, ela esteja colada. Aí você vai precisar da parafusadeira. Você vai pegar uma broca de aço rápido, tá? Numa bitola aí de 6 milímetros, ou então na mesma bitola da cavilha, tá? Essa cavilha aqui é de 8. Só que essa bitola, essa bitola da, é, é, do aço rápido aqui, da broca, é de 6. Ela é um pouco mais fina que essa. Você vai pegar e, ó, e vai comer ela, ó. Não tem problema. Você vai comer essa cavilha, tá? Aí, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Saiu. Saiu com a broca de aço rápido. Aí está, tá? A cavilha 8 por 30. Aí. Muito bem, minha gente. Eu gostaria de deixar esse vídeo aqui. Eu espero que esse vídeo, ele tenha sido útil para você, tá? É, é, reparem bem. As cavilhas, elas são importantes. As cavilhas, elas, 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 é, fazem parte, tá? Da montagem do seu guarda-roupa. E isso aqui são só as cavilhas que eu ando, ó. Que eu ando. Que leva, que eu levo comigo. Aqui tem todas as medidas de cavilha. Eu tenho elas aqui, ó. Isso aqui é só um terço do que eu tenho aqui em casa, tá? Eu não deixo, eu não aceito os guarda-roupas ficarem sem cavilha. Eu sempre, eu sempre resolvo o problema das cavilhas, tá ok? Muito bem, galera do canal Parafusando Ideias vai ficar por aqui. Você que está chegando no canal agora, seja muito, muito bem-vindo, tá? Deixa aí o seu like, a sua inscrição. Acione aí do seu lado direito o sino das notificações. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Parafusando Ideias, tá? A realidade, a vida real no dia a dia. Um grande abraço a todos vocês e eu fui!